Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Gente, vamos para a nossa correção da atividade da página 146. Observe o triângulo abaixo e responda aos itens. Qual é o lado oposto ao ângulo reto? Gente, lado, ele é formado pelos dois vértices, certo? Você sempre vai colocar, vocês vão corrigir, tá bom? Quem não fez certo? Ó, o lado oposto ao ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então, é o lado BC. Não esqueça de colocar o tracinho. Qual é o ângulo oposto ao lado AB? Tá aqui o lado AB e tá aqui o ângulo oposto a ele, C. Então, observa, né? Vou deixar o triângulo, a amostra. O lado, qual é o ângulo interno de maior medida desse triângulo? O maior ângulo, não é? De um triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus, né? E qual é o lado maior? O lado maior, ele é oposto ao ângulo maior. Então, é o lado BC, certo? Ó, que relação você pode observar entre o ângulo de maior medida e o lado de maior medida? No triângulo apresentado? Ó, a gente acabou aqui na letra C, a gente acabou de falar, né? De fazer o que a letra D tá pedindo, né? Ó, o lado maior é sempre oposto ao ângulo interno maior, ok? Ele também pede aqui, gente, pra construir outro triângulo retângulo, né? Pra medir os lados e verificar se essa relação é válida. Algum de vocês fizeram, outros não, né? Questão 3. Agora, classifica, observe os triângulos representados a seguir. Agora, classifique os triângulos quanto à medida dos lados. Então, a gente vai classificar em equilátero, escaleno e isósceles, né? Então, a gente vai mostrar aqui, ó. Se vocês acertaram, vocês vão comentar aí no vídeo se acertaram ou não. Ó, o triângulo escaleno, 3 e o 4. O triângulo equilátero, o 1. E triângulo isósceles, 1 e 2. Lembrando, gente, que o triângulo, quando ele tem dois lados iguais, significa também que ele tem dois ângulos iguais. Três lados iguais, três ângulos iguais. Três lados diferentes, três ângulos diferentes. Agora, a gente vai classificar a medida dos ângulos internos, né? Ó, triângulo acutângulo, 1 e 4. Triângulo retângulo, o 3. E triângulo óbitosângulo, o 2. Ok? Página 148. Determine em cada item se é possível a construção de um triângulo a partir dos segmentos dados. Justifique sua resposta. Como é que a gente vai justificar, gente? Fazendo aquela prova que a tia fez. Ó, o lado, o lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, nesse caso aqui, ó, da letra A, é possível, não é? Porque 16 é menor que 12 mais 20. O 12 é menor que 16 mais 20. E o 20 é menor que 16 mais 12. Já na letra B, vocês observam que não é possível. Né? Por quê? Ó, o 9 é menor que 5 mais 15. Aqui tá beleza, né? Aqui dava certo, ó. O 5 é menor que 9 mais 15. Aqui também tá ok. Agora, 15. Aqui no caso, ó, o 15 ele tá maior, né? Do que o 9 mais 5, né? E pra poder ser verdadeiro, ele tem que ser menor, né? Certo? Então, se tiver um que não está de acordo com a regra, já não é mais possível, tá certo? Então, a letra B não é possível. Questão 7, vocês iriam construir, né? Os triângulos com a régua de vocês, tá? Transferidor. Se você não tem, gente, régua e nem transferidor, você poderia fazer, fazendo mais ou menos o tamanho, construir seu triângulo. Tá bom? Ó, aqui no caso, né? Pra saber se ele é obtusângulo, acutângulo e retângulo, a gente tem que, a gente teria que fazer, usar... Não, não precisaria não, porque aqui já tem o ângulo, ó, então... Porque alguns de vocês me disseram que não fizeram porque não tinha régua e nem transferidor. Não é necessário esses dois... É legal se tiver, mas não é obrigatório, tá certo? Dá pra fazer a questão, gente, sem precisar deles, ó. Aqui. Se eu desenho o triângulo, coloco os lados. Você já sabe, tem os três lados diferentes, né? Na letra A, realmente, não dá pra fazer sem o auxílio do transferidor, né? Porque ele não tem nenhum ângulo. É verdade. Então, aqui, ó, escalino, né? Dá pra saber. E ele é obtusângulo, tá bom? Aqui na letra B, tem dois ângulos 60 graus. Então, a gente já sabe que ele é acutângulo. E o terceiro ângulo só pode ser 60, né? Então, ele vai ser um triângulo equilátero, né? Na letra C, vou mostrar aqui pra vocês. Ele é um triângulo isósceles. E o triângulo retângulo. Tá bom? Questão 8. A afirmação a seguir está correta? Justifique sua resposta. O triângulo não tem diagonais. Sim. Está correto, né? O triângulo é o único polígono que não possui diagonais, né? Página 151. A tia já fez a letra A e a B. Né? Nós vamos agora pra C e pra D. Você vai somar. X mais X mais 72 é igual a 180. Aí, aqui, ó. 2X mais 72. A tia está pegando daqui, ó. Igual a 180. 2X é igual a 180 menos 72. Aí, você vai diminuir aqui, ó. 2X é igual... 180 menos 72 dá 108, né? X é igual a 108 dividido pra 2. X é igual a 54. Como ela quer apenas o valor de X, é exatamente aqui, ó. Então, acabamos a questão. Letra D do mesmo jeito, gente. Ó. X mais 90, que é o número de 90 graus, mais 22, é igual a 180. Aí, você vai somar. X é igual a 180 menos 22 mais 90. X vai dar 68 graus. X vai dar 68 graus. Certo? Vamos lá pra questão 2, né? Mara desenhou alguns polígonos e decompôs cada um deles em triângulos. Em seguida, fez as seguintes anotações. O que eu te falo na aula passada, né? Ó, aqui nós temos a quantidade de lados, quantidade de triângulos, soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, certo? Letra A. Qual é a relação entre a quantidade de lados de um polígono e a quantidade de triângulos obtidos em sua decomposição? Vocês até responderam pra mim lá no vídeo, gente, alguns, né? Se eu não me engano, foi 3 alunos que respondeu apenas, certo? Maria Clara Souza, Jonathan e Isadora. Os demais não responderam lá no vídeo. Pelo menos eu não vi, né? Ó, então a quantidade de triângulos em que o polígono pode ser decomposto é igual à quantidade de lados do polígono menos 2, né? Que vocês escreveram lá no vídeo, né? Qual é a relação entre a quantidade de triângulos em que um polígono pode ser decomposto e a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono? Então, a soma das medidas dos ângulos internos, né, desse polígono é igual ao produto entre 180 e a quantidade de triângulos em que o polígono pode ser decomposto, né? Por exemplo, o quadrilátero, né? Ó, vou botar aqui pro quadrinho. Ó, um quadrilátero que tem quatro lados, né? É, eu posso fazer dois triângulos no quadrilátero. Então, pra mim descobrir a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, eu vou pegar duas vezes 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, tá certo? A gente vai colocar em prática aqui, ó, as duas relações que a gente fez lá na página anterior. Responda as seguintes questões. Em quantos triângulos pode ser decomposto um polígono de 10 lados? Você vai diminuir. 10 menos 2, 8. E um polígono de 25 lados? 25 menos 2, 23. Né? Letra B. Um polígono foi decomposto em 18 triângulos. Quantos lados tem esse polígono? Então, ó, 18 mais 2 é 20. Então, ele tem 20 lados. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono? Você vai pegar a quantidade de triângulos, né? Que é 18 vezes 180. 3.240 graus, né? Muito bem. Letra C. Quantos lados tem um polígono cuja soma das medidas dos seus ângulos internos é 2.340 graus? A gente vai fazer, gente, o processo inverso, né? Primeiro, a gente vai descobrir a quantidade de triângulos. E depois a gente vai somar com 2, ó. Então, primeiro, você vai pegar 2.340 e dividir por 180. Que é o processo inverso que a gente fez aqui na questão anterior, ó. Para a gente descobrir a soma dos ângulos internos, a gente não multiplica 180 pelo número de triângulos? Então, para descobrir o número de triângulos, nós vamos pegar... Desculpa. A gente vai pegar a soma dos ângulos internos, ó. E diminuir por 180, dividir. Vai dar 13. Esse 13 aqui, gente, é a quantidade de triângulos, certo? Que eu posso decompor o polígono. Para eu descobrir a quantidade de lados, eu vou pegar a quantidade de triângulos e vou somar com 2, ó. 3 mais 2, 15. Certo? Questão 4. Maiara construiu um mosaico formado por polígonos regulares, conforme a figura alada. Quais polígonos Maiara usou para construir o mosaico? A gente pode perceber hexágonos e triângulos equiláteros, né? Muito bem. Letra B, gente. Observe ao lado um dos polígonos usados por Maiara e a indicação de um de seus ângulos externos. Determine a medida do ângulo externo indicado nesse polígono. Ó, uma sugestão de resposta, né? Se a medida do ângulo interno, seja, A é a medida do ângulo interno e A é a medida do ângulo externo. Como se trata de um hexágono, a medida de cada ângulo interno é 120 graus. Certo? Então, quando eu tenho, gente, um ângulo interno mais um ângulo externo, eu tenho uma soma igual a 180 graus. Certo? E como é que você sabe que o ângulo interno do hexágono é 120 graus? Como é que eu sei? Primeiro, nós temos que saber, gente, qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono. Ó. A soma dos ângulos internos de um hexágono é 4 vezes 180. 4 vezes nada é nada, 4 vezes 8, 32, vai 3, 4 vezes 1, 4, 3, 7, 720. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720. Agora, eu quero descobrir o ângulo interno do hexágono. Vou pegar o 720 e vou dividir por 6. pra saber quanto é que vale cada ângulozinho interno dele aqui, ó. Certo? Tem que descobrir aqui, ó. Cada ângulozinho desse é igual. Como ele tem 6 lados, né, então, ele vai dar 120, ó. Certo? Então, cada ângulo interno do hexágono é igual a 120 graus. Aí, pra mim, descobrir o ângulo externo, vamos supor que seria esse ângulo bem aqui, ó. AI mais AE é igual a 180. Quem é esse AI? É o ângulo interno. Quem é o AE? É o ângulo externo. O ângulo interno é 120 mais o ângulo externo igual a 180. AE é igual a 180 menos 120. 60 graus. Tá bom? Então, não esqueça dessa relação, gente, ó. AE mais AI é igual a 180 graus. Certo? Ângulo externo mais ângulo interno é igual a 180 graus. Se você tiver o ângulo externo, você vai conseguir descobrir o ângulo interno. Se você tiver o ângulo interno, você vai conseguir descobrir o ângulo externo. Tá bom? Qual é a relação do ângulo externo do polígono amarelo com o ângulo interno do polígono azul? O ângulo externo do polígono amarelo corresponde ao ângulo interno do polígono azul. E assim ambos têm a mesma medida, né? Então, meus amores, essa foi a nossa correção, né? É bem simples, tá? Qualquer dúvida, a tia tá sempre à disposição. Tá bom? Tchau!